Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Deixa eu te gastar também E no freestyle, amigo, eu chego, você não vai além Aí eu chego, moleque, eu chego, me destravo Aqui fugiria, tio, guardi, nunca destravo Eu me coloquei, moleque, aqui não tem papel Fiquei no correndo da praça com a princesa Isabel Cê tá ligado que eu chego no povo Tava fazendo meinha, dei a treta, é o meião do morta-fogo Cê tá de sacanagem, você é o G10 E a testa de Pelé é igual a antena da escada É antena da escada, eu vou te dizer Antena da escada, eu vou te dizer Antena da escada, eu sou o G10 Sou orelha igual pro orgulho da G10 Aí cê tá ligado que eu me morei Eu vou chegando, mano, eu arrimo aqui, eu sou rei Por quê? Cê sabe, meu parceiro Eu vou chegando aqui, eu sou verdadeiro Eu vou te atacar, você pediu Por isso que eu vou chegando, mano Quem te veio e quem te viu Porque cê sabe, mano, tu não foi na canta elétrica Tu foi pegar a leirinha, com certeza eu tô movendo Por isso que você veio meio bolado Falou, vou matar minha mágoa Só com o mando embaseado Por isso que cê sabe que, deixa eu te gastar Se liga, vagabundo, que eu vou improvisar Por quê? Cê tá ligado a rir na revigora Qual é, Pelé? Me fome a essa hora Mentira que você não tá de relógio cortando Por isso sabe que eu vou improvisando Porque cê é um evento que é com essa veste inteligente Fala no dente muito preguiçosa Bem, eu vou só metade do seu dente Vamos, cara fala de boné aí Eu me correndo lá na praça Não me improvisando Tava eu e a leirinha Os parceiros trocaram o baseado Foi batal arrombado Ela quis fazer uma fumaça pro Pelé E eu fui acanhado E o bagulho foi bem louco E eu vou além Tá com inveja porque tu não tá pegando Não é ninguém Onde eu vou entender? Não me improvisado Amor aí até quis Mas tá casado Aí não deu Então se liga na moral Eu chego do bagulho Do verso instrumental Vou ter que te soldar no improvisado Eu acho que ele tá com um espírito ruim Tá amarrado Vou te falar Deixa eu só te gastar Aí neguinho Tá muito fraco Eu chego e me te ensino Que aqui é improvisado Aí parceiro Não vou perder de dado Não consigo assimilar Com o crânio é maior Aí na moral Sangue de cliches Esse daqui Eu vou meter aqui A bola de boliche Porque o bagulho é muito louco Muita treta Junto aqui para o neguito É o branco perneta Aí parceiro O som até ficou melhor Se liga no meu papo Eu não fico na pior Aí Agora eu vou te falar Eu vou matar o vergonho Do filme SSA Não sei o que lá Ninguém vai te explicar Então se liga no bagulho Eu vou falar SSA Vou além Samurai Sabanás Que nunca pegou ninguém Pessoal Eu não sei o que é da rima Fica aqui para o neguinho Eu vou saber na lina Olha só Vou te falar Tu apanhou o Zé Pirinda E tu meia manjar Caralho Eu tô falando de uma culpa Fica aqui para o neguinho Aqui não tem que zumba Olha só Olha só Eu mando a rima Que tu é galinha Plata da macumba Tu é viola De sete dias Na moral Como é que pode Pra que tu é vela Põe um anjinha pra morte Pegou Não tem como me gastar Eu chego no bagulho No rap Pra tu não dar Caralho Foi duas Foi duas Duas de peleia Aê Boa 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 Então, cê tá ligado no mando privada Aí cê vai falar que minha rima é decorada Aí, cê tá ligado, deixa eu te falar Que eu vou chegar no boladão, neguinho, eu vou improvisar É isso aí Então, então Tô com meus paredes, a rima fria Eu não fui em Manjara, lá me quis, mas eu não quis escolher sua tia Cê tá de volta, cara Cê vai ter a tia, vai ter a tia, vai tomar na fila atrás Moleque, eu chego e vou além, rapaz Você não é peré, você é mais feio que droga e bar E eu não sei por que que você ainda vem rimar Pega o mic toda a porta e nunca vai representar Cê tá de chacanagem, cê tá sem microfone E ainda quer falar que você tem o flow da bone Moleque, larga de ser escroto Quer falar que eu não te gasto, porra Cê tá com a camisa dos outros E fala, tava que o Lourinha, mano, é o microfone O Lourinha, o caralho, tava lá, odiado de homem E aí fala, cê tá casado, meu amor Eu tô casado e você não comeu ninguém O Lourinha O Lourinha O Lourinha